Quase concluído o plano de uma superação É o que eu achava antes de perguntar pro coração Até o destino te trazer de volta pro mesmo lugar do começo da gente E junto com ele veio uma surpresa a mais que arrebentou com a minha mente Doeu ele te fazer sorrir do jeito que eu nunca fiz Te vi, baby Tô molhando a minha mesa, garçom acha que é cerveja Mas é choro que insiste em cair Te vi, baby Nada vai adiantar, dá pra ver no seu olhar Que você tá feliz sem mim Te vi, baby Até o destino te trazer de volta pro mesmo lugar do começo da gente E junto com ele veio uma surpresa a mais que arrebentou com a minha mente Doeu ele te fazer sorrir do jeito que eu nunca fiz Te vi, baby Tô molhando a minha mesa, garçom acha que é cerveja Mas é choro que insiste em cair Te vi, baby Nada vai adiantar, dá pra ver no seu olhar Que você tá feliz sem mim Te vi, baby Tô molhando a minha mesa, garçom acha que é cerveja Tô molhando a minha mesa, garçom acha que é cerveja Mas é choro que insiste em cair Te vi, baby Nada vai adiantar, dá pra ver no seu olhar Que você tá feliz sem mim Te vi, baby Te vi, baby Você que fica aí parado vendo televisão De repente uma notícia forte me chama a atenção Uma cena estúpida, brutal e cruel Mas ainda parece tão pouco pra mudar seu coração Eu sou o personagem central de toda essa história História que você ignora e faz que não vê E exclui do seu consciente a vontade de um povo Um povo que luta e sofre pra sobreviver Você tem em suas mãos a força e o poder Mas não tem a sabedoria pra entender Que o Brasil é a sua pátria acima de tudo E o povo precisa de luz pra sair desse escuro Eu sou muito pequeno perante você Eu sou apenas pedaços de alguém tão comum Eu sou a ignorância da cabeça sua Simplesmente sou mais um garoto de rua Você tem em suas mãos a força e o poder Mas não tem a sabedoria pra entender Mas não tem a sabedoria pra entender Eu sou muito pequeno perante você Eu sou muito pequeno perante você Eu sou muito pequeno perante você Eu sou apenas pedaços de alguém tão comum Eu sou a ignorância da cabeça sua Simplesmente sou mais um garoto de rua Você fugiu das minhas mãos E mergulhou noutra paixão Deixou pra mim a solidão Mas mesmo assim meu coração Ainda quer você por perto Não sei se isso é certo Eu quero te odiar Eu sei que eu te amo Eu sinto que te amo Mas não quero te amar Tentei te trocar por alguém Mas não sei gostar de ninguém A magia do amor me enfeitiçou Não sei te esquecer Na madrugada Luz apagada Tudo que eu vejo é você Milhões de estrelas Dentro do peito Tentei te trocar por alguém Tentei te trocar por alguém Tentei te trocar por alguém Mas não sei gostar de ninguém A magia do amor me enfeitiçou Não sei te esquecer Na madrugada Luz apagada Tudo que eu vejo é você Tudo que eu vejo é você Milhões de estrelas Dentro do peito Tentei te drogo Tentei te trocar por alguém Dentei te abra Mohammed Dentei te cuidar por alguém Mas não sei mais Enfim Amor, não tem jeito Eu não sei por que estou aqui Há uma chuva de incerteza sobre mim Eu não sei se do meu coração Se me entrego de uma vez nessa paixão Eu te vejo, mas não sinto o seu toque Não me inveja, por mais que eu te provoque Claro como o céu no despertar Lindo como o azul do seu olhar Forte como o sol no amanhecer Eu estou aqui pra amar você Eu nasci pra amar você Eu não sei por que estou aqui Basta ver no seu olhar pra desistir Eu não sei por que insisto assim Tá na cara você não nasceu pra mim Eu te vejo, mas não sinto o seu toque Não me inveja, por mais que eu te provoque Claro como o céu no despertar Lindo como o azul do seu olhar Lindo como o azul do seu olhar Eu estou aqui pra amar você Eu nasci pra amar você Hoje eu pensei em você Ei, como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você Talvez se eu não tivesse ainda Não estaríamos aqui Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria e apagaria Tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria e apagaria Eu voltaria e apagaria Tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Aqui não falta sol, aqui não falta chuva A terra faz brotar qualquer semente Se a mão de Deus protege molha o nosso chão Por que será que está faltando pão? Se a natureza nunca reclamou da gente O porco de uma chapa foi seu fogo ardente Se nessa terra tudo que se planta dá Quer guiar Quer guiar meu Brasil Quer guiar Tem alguém levando luto Tem alguém colhendo fruto Sem saber o que é plantar Tá faltando consciência Tá sobrando paciência Tá faltando alguém gritar Feito um trem desgovernado Quem trabalha tá ferrado Nós vamos de quem só engana Feito um mal que não tem cura Estão levando a loucura O país que a gente ama Se a natureza nunca reclamou da gente O porco de uma chapa foi seu fogo ardente Se nessa terra tudo que se planta dá Quer guiar meu Brasil Quer guiar Tem alguém levando luto Tem alguém levando luto Tem alguém colhendo fruto Sem saber o que é plantar Tá faltando consciência Tá sobrando paciência Tá faltando alguém gritar O Brasil que a gente ama Feito um trem desgovernado Quem trabalha tá ferrado Nas mãos de quem só engana Feito um mal que não tem cura Estão levando a loucura O Brasil que a gente ama Tô entrando em desespero Em todo canto eu te vejo Deve ter umas cinquenta cópias de você Espalhada por essa cidade Beijando na boca da mesma pessoa Se esfregando na minha frente, isso é maldade Mas é melhor do que não te topar Porque quando o céu some eu sei que ele tá Fazendo amor com meu amor Tirando a roupa que eu tirava Fazendo amor com meu amor Passando a mão onde eu passava Ele te mata de prazer E me mata de raiva Deve ter umas cinquenta cópias de você Espalhada por essa cidade Beijando na boca da mesma pessoa Se esfregando na minha frente, isso é maldade Mas é melhor do que não te topar Porque quando o céu some eu sei que ele tá Fazendo amor com meu amor Fazendo amor com meu amor Tirando a roupa que eu tirava Fazendo amor com meu amor Passando a mão onde eu passava Fazendo amor com meu amor Tirando a roupa que eu tirava Fazendo amor com meu amor Fazendo amor com meu amor Fazendo amor com meu amor Passando a mão onde eu passava Ele te mata de prazer E me mata de raiva Não posso ver que triste Por que me mata Teu semblante feliz Meu doce amor Me causa pena um pranto Que tu derrama E se enche de angústias Meu coração Eu sofro mais que tudo Se te entristece Não quero que a incerteza Te faça chorar Nós dois Amor juramos Eternamente E se os mortos amam Depois da morte Amamos mais Se eu morrer primeiro Tu me promete Sobre o meu peito inerte Deixar cair Todo Planto que mostra Tua tristeza Para que todos saibam Do teu querer Se você morrer Se você morrer Primeiro Eu te prometo Escreverei a história Do nosso amor Com minha alma Com minha alma cheia De sentimento Escreverei com sangue Com tinta sangue No coração E se você morrer バte Amor juras Eu te meto E se você morrer Eu te meto Ao coração Eu te meto E se você morrer Me o meu peito inerte Ela fecha a cara, ela fala brava Não deixa malandro, mal adicionado, colado ao seu lado Mal vai pra festa, mal bebe álcool Não é no Instagram que ela vai te passar o contato Ela é do tipo que respeita o término recente Ela tem cabeça, ela é consciente Não sai beijando qualquer boca que vê pela frente Ela tem o pé no futuro, respeita o passado, mas vive o presente Essa é a ex dos meus sonhos Diferente de você que na minha vida é um pesadelo Essa é a ex que eu queria Se eu soubesse querer esse inferno nem namoraria Essa é a ex dos meus sonhos Diferente de você que na minha vida é um pesadelo Essa é a ex que eu queria Se eu soubesse querer esse inferno nem namoraria Ela fecha a cara, ela fala brava Não deixa malandro, mal adicionado, colado ao seu lado Mal vai pra festa, mal bebe álcool Não é no Instagram que ela vai te passar o contato Ela é do tipo que respeita o término recente Ela tem cabeça, ela é consciente Não sai beijando qualquer boca que vê pela frente Ela tem o pé no futuro, respeita o passado, mas vive o presente Essa é a ex dos meus sonhos Diferente de você que na minha vida é um pesadelo Essa é a ex que eu queria Se eu soubesse querer esse inferno nem namoraria Essa é a ex dos meus sonhos Diferente de você que na minha vida é um pesadelo Essa é a ex que eu queria Se eu soubesse querer esse inferno nem namoraria Uh, meu ex Uh, meu ex Uh, meu ex Uh, meu ex Brasil, nós estamos contigo Somos uma nação Não importa o que digam Sempre estarei contigo Minha camisa amarela Cinco taças na mão Essa Copa é nossa Vai começar a festa Itália, Itália, Gol Itália, Itália, Gol Itália, Itália, Gol Brasil vai ser campeão Brasil, nós estamos contigo Somos uma nação Não importa o que digam Sempre estarei contigo Minha camisa amarela Cinco taças na mão Essa Copa é nossa Vai começar a festa Itália, Itália, Gol Itália, Itália, Gol Itália, Itália, Gol O Brasil vai ser campeão Se quiser fugir Pra qualquer lugar que for Nem precisa me chamar Tão perto eu estou Mas seu medo de perder Não te deixa a mim olhar Esqueça o que passou E tudo vai mudar Agora eu posso ser seu anjo Seus desejos sei de cor Pra o bem e pro mal Você me tem Não vai se sentir Só o meu amor Sempre que quiser um beijo Eu vou te dar Ei, 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 oh, oh Sua boca vai ter tanta sede De me tomar Se quiser Sempre que quiser E as estrelas me dê a mão Me deixa te levar Eu penso em te tocar Te falar coisas comuns E poder te amar O amor mais em comum Não deixa o medo Não deixe o medo te impedir De chegar perto de mim O que aconteceu ontem Não vai se repetir Me deixa então estar contigo Seus desejos sei de cor Pra o bem e pro mal Você me tem Não vai se sentir Só o meu amor Sempre que quiser um beijo Eu vou te dar Ei, 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 oh, oh Sua boca vai ter tanta sede De me tomar Se quiser Sempre que quiser E as estrelas me dê a mão Me deixa te levar Ah, 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 ah Alô, amor Não sei o que está acontecendo A sua voz está desaparecendo Aos poucos pelo telefone O amor que você sente é de verdade Quando estou longe Sente saudade Fica chamando o meu nome Essa canção que eu faço É pra você Jurar pra mim Que não vou te perder O meu amor por você Não vai chegar ao fim Meu amor, volte pra mim Meu amor É assim Por favor Fique aqui Fique aqui Meu amor, volte pra mim Meu amor, volte pra mim Meu amor, volte pra mim Essa canção que eu faço Meu amor, volte pra mim 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 Eu vou te perder